Essa plataforma me pagou R$50,00 sem nenhum desconto. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou mostrar uma plataforma que pagou R$50,00, não me cobrou nenhuma taxa, nem nada, viu? Muito simples você ganhar dinheiro com essa plataforma, eu vou ensinar vocês todo o passo a passo que você tem que fazer. Assiste o vídeo primeiro, não vai desesperado procurando o link do aplicativo ou do site aí na descrição, assiste o vídeo primeiro para você entender como funciona, tá? A maioria das pessoas aí sofre de ansiedade, já vai direto no link, quer saber o que é, do que se trata, é só você assistir o vídeo. No máximo aqui é uns 10 minutinhos, você já entende tudo e como você ganha dinheiro. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Aqui eu posto vídeos com sites e apps para você ganhar dinheiro e eu também tenho a lista do Telegram, aonde eu posto lá os vídeos de todos os meus canais. Inclusive esse canal aqui tem outros canais também de ganhar dinheiro na internet, todos os vídeos eu coloco lá, então você fica por dentro aí, sempre de forma de ganhar dinheiro. Beleza? Bom pessoal, vamos lá, eu vou mostrar vocês aqui no computador, mas você pode utilizar essa plataforma no celular também, funciona da mesma forma, é igual, viu? É a mesma coisa, beleza? Muita gente tem essa dúvida e pode usar no celular também, é até melhor, né? Porque no celular você pode levar para onde você quiser, trabalhar onde você quiser. Vou mostrar aqui no computador porque fica mais fácil. Mas antes de mostrar você a plataforma, eu já quero mostrar a prova de pagamento. Eu estou aqui dentro da plataforma do PayPal e aqui eu vou clicar nas minhas atividades. Para você ver aqui, eu vou te mostrar aqui aonde está o pagamento dessa plataforma. Aqui eu tenho várias plataformas que eu pago, PacketStream, tem site, tem vídeo aqui no canal falando PacketStream. Olha que ele me paga direto, ó, aqui ó, beleza, achei. 10 dólares, tá? 10 dólares é o que vale, aqui no caso quando eu me pagou, 50 reais e 95. E veja aqui, ó, interessante, deixa eu ver se está mostrando, está mostrando, beleza, aqui ó. Essa plataforma aqui, que é a Essence, pessoal, eu vou mostrar a vocês como vocês ganham dinheiro com ela. Ela paga aqui, no meu caso ela pagou, eu acho que foi com 2 dias, eu fiz o saque, 2 dias depois ela pagou muito rápido, rápido demais. Ela paga em dólar, veja aqui que paga em dólar, mas aí quando ela paga no PayPal, você já transforma direto para o real, que é 50 reais e 95. Aqui está a cotação do dólar. Aí vai depender da cotação do dólar do dia. Aqui ó, o dólar hoje aqui, vamos colocar 50 reais, estaria ganhando, ó, não 50 dólares não, são 10 dólares, 50 reais e 70 centavos, ok, ó. Então, mais ou menos, varia um pouquinho. E veja aqui que não cobrou nenhuma taxa, geralmente o PayPal sempre cobra taxa, mas dessa plataforma não cobra. Legal, né? Então aqui no PayPal, o dinheiro já vai direto para a sua conta bancária. Então você fez o saque na Essence, vai para o PayPal, de 1 a 2 dias está lá no PayPal, e o PayPal envia automático a sua conta bancária, pode gastar como você quiser. Agora eu vou mostrar a vocês aqui como vocês ganham dinheiro com essa plataforma. Eu estou aqui dentro da plataforma Essence, pessoal, e é importante que você entenda uma coisa. Se você já tem conta no PayPal, preste bem atenção. Se você tem conta no PayPal, você vai criar uma conta na Essence no mesmo e-mail do PayPal. Então você vai fazer o seguinte, você vai no primeiro comentário fixado, clica no link que você vai para a página oficial do canal. Nessa página aqui, basta você rolar aqui para baixo e clicar aqui ó, cadastre-se no Essence, viu? Simples assim. Aí você já faz o cadastro dentro da plataforma, vai pedir o seu e-mail, o nome. Quando você coloca o e-mail, você coloca o mesmo e-mail da sua conta do PayPal. Importante isso, viu? Senão você não recebe no PayPal. Você já já vai entender isso aí. Se você não tem conta no PayPal, e tem que criar ainda, então cria a conta na Essence, e quando for criar a conta no PayPal, utiliza o mesmo e-mail. É obrigatório. Tem que usar o mesmo e-mail. Feito isso então, fez o registro. E outra, quando você for colocar o nome completo aqui dentro do Essence, coloca o nome completo da mesma forma que está no PayPal. É isso que é importante. Tem que ser feito isso aí. E agora, como você ganha dinheiro? Primeira forma de ganhar dinheiro aqui ó, você vem aqui nessa primeira opção. Se você não entende de inglês, clica o botão direito de traduzir para o português. Se você não tiver no celular, tem aplicativos que traduz também o site para você, ok? Então olha aqui ó, Complex Survive. Ou seja, significa para você completar pesquisas, viu pessoal? Então esse site aqui é um site de pesquisas remuneradas. E veja aqui que ele paga muito bem por pesquisas. Uma pesquisa aqui ó, 1 dólar e 75, 1 dólar e 7, 2 dólar e 78. Tem isso aqui de baixo, 6 dólares e 58. Então por exemplo, aqui um tempo estimado, 23 minutos, você ganha 6 dólares e 58. Fazendo a cotação do dólar aí ó, 6 e 58, 33 reais. Então quase 34 reais para você completar uma pesquisa top demais, né pessoal? Se você fizer tudo isso daqui, num dia você consegue uma grana muito boa. E embaixo também tem mais aqui. Então várias pesquisas. Quando você criar a conta aqui, vai ter uma caixinha aqui para você preencher. Aí você vai ver que as pesquisas não estão liberadas. Você preenche ela e depois libera tudo, ok? Então essa aqui é uma forma. A segunda forma é efetuando tarefas. Você clica aqui no Sense Offers, onde tem várias tarefas aqui que você pode ganhar. 150 dólares para você fazer uma tarefa, 3.500 dólares para você fazer uma tarefa. Só que é o seguinte, você tem que verificar se aqui é de acordo com o que você quer, tá? Então olha aqui, olha. Aqui você tem que ler aqui e ver se realmente vale a pena para você fazer a tarefa. Porque a tarefa que paga muito assim requer também investimento financeiro. Ok pessoal? Então essas aqui são as formas de você ganhar. Também tem forma de afiliado. Você também pode divulgar aí o seu link de afiliado para você ganhar dinheiro. Mas o mais interessante aqui é o Cash Out, que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Que ele pagou. Então aqui você pode escolher a forma que você quer sacar. Tem gift card da Amazon, pela Skrill. E cada um deles embaixo tem o saque mínimo. Ok, olha. O gift card da Amazon é 5 dólares. Esse aqui é 1 dólar. Olha, Amazon. Esse outro aqui é 25. E do PayPal tem esses dois aqui, olha. Para você sacar em dólar, é 10 dólares o mínimo. E esse aqui em euro é 25.1 dólar. Beleza? Então aqui, olha. Como você, todo mundo vai escolher Paypal? Então clica no Paypal. E como eu falei para vocês, pessoal. Vocês viram? O meu saldo lá é de 19. Vamos olhar lá no início. Que o meu saldo é de 19,64. Então voltando aqui no Paypal. Eu posso sacar. Eu tenho a opção de sacar 25, 10. Mas como eu ainda não tenho 25, eu vou sacar 10 dólares. Beleza? Então aqui é o seguinte. Aqui informa que a sua conta do Paypal tem que estar verificada. Como você verifica a sua conta do Paypal? Criou a conta lá, é só você enviar, você cadastrar a sua conta bancária. Entendeu? Criou a conta do Paypal, cadastra a sua conta bancária que ele já está verificado. É assim que você faz. E aí você escolhe 10. Clica nesse botão azul aqui. E aí ele vai trazer aqui essa página confirmando os 10 dólares. Eu vou clicar em confirmar. Ok. Aqui ó. Confirmou. Saque realizado com sucesso. Eu vou traduzir para o português. Aqui olha. Os 10 dólares foram deduzidos de sua conta para a sua compra. Para esta compra. No caso eu enviei lá para o Paypal. No momento estamos processando o seu pedido. Você será notificado por e-mail quando o seu pedido estiver pronto. É isso aí pessoal. Viu? Simples, né? Então o saque aqui é muito simples nessa plataforma. Vocês viram a prova de pagamento? Viram que realmente pagam? Então pode utilizar ela. E aí vem a pergunta. Muita gente vai perguntar. Sabe se não for aprovado nas pesquisas? É o seguinte pessoal. Nem toda pesquisa você é aprovado. Viu? Tranquilo. Vai de você. Você tem que fazer também ali as pesquisas. Coloca ali. Faz as pesquisas mais devagar. Porque quando eles fazem as perguntas. Muita gente responde rápido e aleatório. Para ganhar o dinheiro. E aí reclama que não foi aprovado. Então existem sim técnicas que facilitam a aprovação. Não existe nenhuma técnica que vai dar aprovação 100%. Então não pesquise isso. Não adianta você perder tempo com isso. Beleza? Faça as pesquisas aí. Não deu certo. Você pula para outra. Isso faz parte. É normal. O importante é que essa plataforma paga bem. E paga certinho. Viu? O link para você cadastrar nela. Está no primeiro comentário fixado. Como eu mostrei aqui no vídeo. Aí você vai para a página oficial do canal. Só rola a página até o final. E clica cadastra no site. Ou cadastra no licença. Está de amarelo lá bem grande. Qualquer dúvida. Coloca aqui nos comentários. E coloca aqui nos comentários. Se você já usa a plataforma também. Beleza? Um abraço. E falou.